Se eu ganhasse 500 milhões de reais, eu não estaria nem um pouco preocupado com o preço do litro do álcool, do litro da gasolina, do litro do diesel, eu não tava nem aí. Cara, tu já pensou. 500 milhões de reais, quem não quer ganhar essa bolada, né? Esse é o valor estimado do prêmio da Mega Sena da Virada, cara. A Caixa anunciou que subiu pra 500 milhões de reais. Você vai vendo. É, rapaz, quem tá com a gente aí, a Gabriela faria. Gabi, primeiro deixa eu dar uma boa tarde pra ela. A primeira pergunta tem que ser pra você. Que eu sei que você vai fazer essa pergunta pros outros aí. O que que tu faria com 500 milhões de reais, filha? Fred, boa tarde pra você. Boa tarde pro pessoal que tá ligadinho aí no Balanço Geral. Primeiro que eu achei que na hora que você começou a falar assim, se eu tivesse ganhado 500 milhões de reais, eu não achei que você ia falar, eu não estaria aí trabalhando, né, Fred? Porque eu não estaria aqui trabalhando, viu? Se eu tivesse ganhado 500 milhões de reais. Menino, mas ainda não sorteou não, né? Ainda dá tempo. Agora, Fred, o que que eu faria? Rapaz, se eu falar, é tanto dinheiro que eu não tenho noção do que que são 500 milhões de reais. Mas é dinheiro, gente, que a gente, eu não tenho nem vida mais pra gastar esse dinheiro, sabe? Porque eu já tô na metade pro final. Eu não tenho nem tempo de vida pra gastar esse dinheiro. Vai jogar na Mega Sena, meu querido? Vai fazer uma fezinha na Mega Sena aí, vai? Já fiz, senhor. Você já fez? Você só quis passar da minha frente aqui mesmo, né? Aqui é assim, Fred. Aqui é a rodoviária, meu amigo. Então eu não sei o que eu ia fazer com 500 mil reais, não. Milhões, tá? Nem 500 mil, não. Vai ser atropelado aí. Vou perguntar a esse povo aqui da fila, que esse povo da fila, tudo aqui, Fred, ó, é pra fazer uma fezinha, viu? Se tem um negócio que tá lotado é rodoviária, e se tem um lugar que tá lotado na rodoviária é aqui, no Bolão da Mega Sena. Meu amor, como é que é seu nome? Michelle. Michelle, conta aqui pra mim, já tá aqui, mulher. Já tá aqui. Deixa eu copiar seus números aqui, vai que nós ganha. O que que tu vai fazer, mulher, se você ganhar esse dinheirão todo? Vou embora de Brasília. Você vai embora de Brasília? Vou só ficar no litoral. Vai largar o boy? Tá sofrendo? Ai, eu sei. Vamos largar esses boys, não vale nada? Pois é. Vai rachar fora, vai nem dar tchau. Vou dar nem tchau. Mulher, é tanto dinheiro que a gente não sabe nem o que a gente faz por isso. É verdade. É verdade, né? Por isso você tá aqui na fila, né? Sim. Dois joguinhos só, dois não, três, seis? Seis. Seis joguinhos. Bom, gastou quanto? 27. 27 reais, vai gastar 500 milhões. Já pensou? Mulher, eu não sei nem quantos anos tem isso. Ai, dinheiro demais, coisa linda. Deixa eu ver. Vai jogar na Mega Sena, bebê? Vai sim. Quem vai jogar é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui que vai jogar. Mulher, fala comigo, como é que é o seu nome? Oi, oi. Meu nome é Graça. Graça? Fala comigo, Graça. Se você ganhar 500 milhões, qual é a graça que você vai fazer? Ajudar a família. Uma piadinha horrorosa com o seu nome. Fala com o meu, eu vou fazer com o seu também. O que você faria? Faria o que você não faz, Brasil? Bora aqui perguntar pra esse povo aqui. Menino. Você, meu amor, como é que é o seu nome? Marluz, tia. Marluz, coisa linda. Tava ali fazendo o jogo, não tava? Aham. Mulher do céu, 500 milhões de reais. É 500? Au, meu. Eu adoro quando não sabe. Mulher, se você ganhar, você não sabe nem quanto que é. Aja, Luiz. Deixa eu falar milhões. Eu tô falando mil porque toda hora eu esqueço, porque eu sou tão pobre. Não, pelo amor de Deus, nós somos da igreja. Não fala besteira, não. Amém. Mulher, deixa eu falar. É dinheiro demais. É mesmo. 500 milhões, mulher. Milhões. Eu vou fazer que nem você, lindinha. Vou pra ilha do deserto. Vai pra ilha do deserto. Eu falei pra ele pra uma ilha deserta, se eu tiver dinheiro. Não tá nem aqui na rodoviária. Vai lá, mulher. E você, meu querido, que além de tá tentando jogar na Mega Sena, ainda tá vendendo. Tô vendendo um barinho aqui, pra levar o leite da criança. É mesmo? Tem menino já? Tem, tem uma menina de cinco meses. Pois é, você é daqui? Sou, sou daqui de Brasília. Se você ganhasse de dinheiro um todo, 500 milhões de reais. Eu ia comprar uma casa, botar toda a minha família e viver na União. Entendi. Tem um lance de um disco aí, não? Ou é mentira? Ou é eu que arrumei isso aqui? Eu mando um azinho, mano. Eu mando um azinho. Você manda um azinho? O que é mandar um azinho? Pelo amor de Deus, que nós estamos meio dia, na hora de criança assistindo. É. Não, eu mando música, improvisar. Um rapzinho. Um rap, funk. E essa eu vou mandar pro Fred, que tá vindo aí, ó, agora. Puxa saco. Vai lá. Eu olho pro céu, vejo as nuvens passar. E peço pra Deus pra vir me abençoar. Que no dia de luta possa me ajudar. Que todos meus sonhos possa realizar. Isso é rap, né? E mais uma vez eu pedi pra Deus que iluminasse os caminhos meus, que toda a tristeza do meu coração, que possa poder virar uma canção. Muito bom! Vamos bater palma aí, povo da fila! Vamos ajudar. Mandou bem! Fred, mandou pra você, viu? Mandou bem? E Fred, ajuda nós aí, Fred, a ter uma condição melhor. Ajuda nós, Fred! Dá uma oportunidade, dá uma oportunidade aí. Primeira coisa é ter fé, meu irmão. Bora, é um movimento que Deus vê. Dá uma atenção pra nós, Fred. Ter fé, é isso mesmo, Fred. Meu sonho é lançar um disco. Ele quer lançar o disco. Vem pro Barra, na honestidade, não mexe com nada errado. Meu sonho é ajudar o próximo, ajudar as comunidades, as pessoas carentes. E seguir na vida, cantando funk, mostrando pra toda molecada que tá assistindo na televisão que o crime não compensa, nunca vai compensar. É melhor você ouvir os conselhos do seu pai, os conselhos de sua mãe, que você vai se manter vivo nesse mundão aí. E é isso aí, Fred. Aê, velho, que valeu! Eu tô falando de quê mesmo? Vamos de... Ô, Gabi! Isso aí, Fred! Deixa eu te falar um negócio aqui. Fala! 500 milhões de reais! Tá na moral, hein, Fred? Vamos colocar 500 milhões de reais aí. Esse cara é um... Meu irmão é um sonhador que tem que continuar. Agora, deixa eu voltar pros 500 milhões aqui. 500 milhões de reais, se a gente coloca num investimento muito ruim, muito ruim, que dê 1% só ao mês, 11% ao mês, Gabi, você vai ter só do rendimento pra gastar por mês, 5 milhões de reais, Gabi! Ahn? Tá bom pra você, uai? Quê? Opa! Se eu botar num investimento assim, que nem vai render muito, que nem é o melhor rendimento. Tu tá falando botar no banco mesmo? É. Normal. Eu vou ter isso aí? 5 milhões por mês, Fia! Sabe o que é o melhor? Sabe o que é o melhor, Fred? Eu adoro os exemplos, né? Eu tenho um exemplo maravilhoso que a produção me deu aqui, Fred. O que você pode fazer com 500 milhões, que é tanto dinheiro que a gente não sabe o que fazer, né? Manda! Olha o que a produção falou pra mim, Fred, que com apenas 20% só desse dinheiro, que dá mais ou menos uns 100 milhões, eu posso comprar uma ilha, olha só, eu adorei esse exemplo, comprar uma ilha no litoral brasileiro, tá? Um iate com piscina, bar, banheiro, hidromassagem, sala de jantar e fogos de artifício, meu amigo, pra nós já comemorar esse ano novo que tá chegando aí. É dinheiro pra jogar fora, né, Fred? Comprar uma ilha no litoral brasileiro. Eu ia ficar bonito demais, né, Fred? Eu quero o povo comigo. Se esses 500 milhões não ia acabar nunca, se eu tivesse 5 milhões por mês, 5 milhões por mês, esse dinheiro não ia acabar nunca, eu ia viver só dos 5 milhões por mês aí, viu? Só dos 5 milhões por mês aí. Você ia vender só... Eu ia fazer igual esse cara, comprar uma casa pros parentes. Comprar uma casa pros parentes e tudo junto. Comprar uma casa pros parentes. É na China. Eu tô precisando mandar uns pra lá também, eu tô precisando. Eu gostei dessa ideia aí, viu? Mini mineiro que mais tem é parente, viu? Brota parente, não sei de onde. É desse jeito, viu? Gabizinha, vai fazendo uma fézinha aí, vai fazendo uma fé. Vambora, quem sabe dá certo? Quem sabe dá certo, né? Tu já fez aí um joguinho, já? Menino, deixa eu falar, eu fiz, mas você vai querer entrar nesse jogo não, né, Fred? Pelo amor de Deus, deixa os pobres coitados aqui fazer um joguinho sozinho. Quanto é que é um joguinho aí de 6 números aí? Quanto é que tá o joguinho? 4,50, Fred, baratinho demais. E lembrando que o pessoal pode fazer até as 5 horas de sábado, viu? A gente tá falando hoje, porque tá acumulado e é dinheirão demais. Por isso que essa galera tá na fila aqui. Agora, Fred, essa lotérica aqui, ela é sortuda, viu? Ó aqui, saiu um bolão premiado daqui, menino. Olha! 6 milhões! Saiu dinheiro daqui, por isso que essa lotérica... 6 milhões! Não fui eu, porque senão tava aqui, né? Que eu tô aqui, fazer propaganda pra lotérica. Não sou eu, né, Fred? Mas, rapaz, o povo gosta de fazer pezinho aqui, olha só. Lotou, viu? Tá enchendo. Se você quiser que eu fale com o povo, eu falo. Fala comigo aí. Faz um pra mim aí, Gabizinha. Faz um joguinho pra mim aí, velho. Inventa essa fila por mim aí, velho. Ô, Fred, não... Não, nós vamos... Ô, Fred, deixa eu falar. Você tem mulher, tem filho, você tem dinheiro. Trocar uma ideia. Ah, Fred, ó. Nós vamos trocar uma ideia. Sai da minha aba. É por isso mesmo que eu tô precisando de 500 milhão, é pra sustentar a mulher e os filhos, olha. Aliás, a filha. Só tem uma só. Ai, Fred, ó. Só tem uma só. Eu vou mandar um zap aí com os numeros ímpar aí. E uns 10 real de piques, tá bom? Ah, vai, manda. 10 real de piques aí, eu vou mandar aí pra você. Não, manda, pessoal arrombado. Ô, rapaz, eu vou ficar aí que não faz isso comigo, não. Não faz um pastel, não? E se não, depois você não vai ser mais amigo de rico nenhum. Como ele já vai comprar? Nem um pastel pra mim, não? Nem um... Traz um trio. Nem um piquezinho pra comprar um pastel, não? Traz um trio, pelo amor de Deus, que eu tô com a fome miserável. Sabe eu tô com a fome aqui que se der num cavalo ele morre, pensa? Esse horário não é de Deus, não. Esse horário é... Não temos que parar de conversar, senão nós dois aqui, dois doidos, isso não vai dar bom. Isso não vai dar bom. Senão nós vamos ter que procurar ganhar na Mega Sena mesmo. Vai mandar nós dois embora, aí é que vai ser ruim, viu? Cadê o Ednardo? Corta, fala, devolve, Gabi. Tô aqui, Gabi, ó. Pera aí. Tá vendo? Eu tô com um ponto aqui, ó. Fala. O treino deve ter acabado a bateria, que ele não mandou cortar nós até agora, ó. Não mandou cortar nós até agora. Eu tô achando... Não mandou... Eu tô achando que o celular acabou a bateria também, que tá um silêncio, meu. Tá um silêncio aqui. Quem tá falando comigo aqui? Se quiser, eu vou falar com o ponto aqui. Quem falou comigo aqui na hora de eu colocar? Quem falou? Marcinha? Ah, Marcinha tá falando comigo aqui. Mas, ó, pede que a gente não ouviu. Hein, eu vou mandar. 10 real no seu Pix. Você vai fazer dois jogos de 6 reais, viu? Eita! Pra quando eu ganhar, falar igual todo mundo. Só joguei um joguinho e ganhei. Só joguei... Todo mundo que ganha na Mega Sena fala. Entendi. Só joguei um joguinho e ganhei. Pronto, fechou. E aí, se eu ganhar, eu te levo pra ilha, viu? Eu te levo pra ilha. Eu compro a ilha, te levo, você visita e vai embora. Ai, meu Deus. Ô, Fred, você também não ajuda, né, Fih? Comprou uma ilhazinha, assim, vizinha. Só pra nós ficar ali trocando o WhatsApp. Vou comprar uma ilha. Vou comprar um carro pra você. Um 147. Pra te dar trabalho. Aquele bicho quebrado toda semana. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Fred, isso é porque você gosta mesmo dos seus colegas de trabalho, né? Deus tá vendo, viu? Você sabe que eu te amo. Deixa eu falar tudo o que a gente deseja, vai em dobro, tá? Deus me livre. Um 147 não, me ajuda aí. 147. Não, já tem uma variante. Vem aqui, cada saída com ela lá, rapaz. É um cabo de acelerador. É o cabo da embreagem. É um problema mal do mundo, viu? Não deixa o negócio desse, não. Vai fazendo sua fé, vai fazendo sua fé aí. Eu vou fazer a minha. Eu vou jogar aqui, ó. Vou mandar meu númerozinho pra você. E não deixa de fazer, não. Sabe por quê? Vai dar um peso na consciência maior do mundo. Tá bom. Se eu mandar esses números pra você e tu não jogar esse trem e sair esses números, Gabi, a gente vai gastar a sorte da nossa vida toda. Da nossa vida toda. Ah, tá. Não faz isso, não. Deixa eu falar, manda o dinheiro. Tá, manda o dinheiro. Dá pra comprar quanto de pastel ali? Manda o dinheiro. Hã? Não. É, tri... Manda o dinheiro. Manda o dinheiro. Eu não vou mandar isso, que vai que esses números saem, eu vou ficar louco. Então eu não vou mandar que eu sei que ela vai comer 10 real ali na Viçosa. 10 real ela vai comer de trio lá na Viçosa. Me ajuda, Gabi. Não faz isso, não. Faz meu joguinho aí. Olha, ó. Vamos fazer negócio no ar, então. Ó, nós vamos fazer negócio no ar. Eu te dou... Tá. Ó, peraí. Agora é sério. Aqui tá gravado. Eu vou fazer o joguinho. Vou mandar pra você. Sério? Oi, joguinho. E vou mandar um pix de 10 real pra você. Dois. Se eu ganhar, eu te dou 1%. 1% já é 5 milhões, Gabi. O... É, tá bom, então. Mas se você ganhar sozinho, né, jovem? Se você ganhar com a galerinha, vai com a galerinha... Ô, o povo tá no bolão. Vai com uma galerinha aí de um bolão ganha, você vai ter que dividir. Não, dividir não. Então vamos fazer o seguinte. 1% do que eu ganhar, ué. E se eu ganhar 200 milhão, é 2 milhão já pro seu, ué. É. Não dá pra comprar uma casa no Lago Norte. Eu vou ter que parcelar. Aí não dá pra ser feliz, não. Ai, mas morar nas Águas Claras ninguém quer, não. Quer ir pro Lago Norte. É aqui, meu filho. Nós estamos milionários. Ó. Com todo respeito ao povo lindo de Águas Claras, não achem ruim comigo. Mas nós estamos milionários, Fred. Chegou aqui. Mas quer uma ilha deserta, querido. Nós não queremos aglomeração de povo, não.